Ó, o Natal tá chegando. Você já decorou a sua casa, surpresa? Ainda não? Então corre pra Ângela Avenida Marechal Ondon, no bairro 2 de Abril. Todos os produtos de enfeites natalinos estão com 20% de desconto. Essa é a hora, tá bom? Olha os pisca-piscas com 100 lâmpadas bem diferentes, 20% de desconto. Tem também as árvores de Natal que tá com 20% de desconto, guilandas, as bolas. Deixa eu mostrar pra você também. Olha só que diferente pra você decorar a sua árvore. 20% de desconto aqui na Ângela, não vai se esquecer. Aqui você pode economizar muito. Chegaram muitas novidades pra presentes. Tem muito amigo secreto, sua família é grande, você quer presentear, mas quer economizar, né? Aqui na Ângela é o lugar certo pra você. Avenida Marechal Ondon, no bairro 2 de Abril. Tem relógios pra parede, jarros coloridos. Dá só uma olhada nesses modelos bem diferentes. Porta-retratos bem diferentes também. Quadros, utensílios domésticos que todo mundo gosta de ganhar também. E a promoção aqui não para. É que você comprando na Ângela, você vai economizar, deixar sua casa muito mais bonita e concorrer a prêmios. É, você quer concorrer a carro, moto? É, você vai comprar aqui na Ângela, Avenida Marechal Ondon. Chegaram também novidades em brinquedos. Brinquedos educativos, com alta durabilidade, preço sensacional. A Ângela é assim mesmo, sempre trazendo muitas novidades. Avenida Marechal Ondon, no bairro 2 de Abril, aguardando por você com promoção e vários descontos.